A Central Única dos Trabalhadores lançou um curso para a formação de brigadistas digitais, grupo que vai aprender técnicas para disseminar material do movimento na internet e, supostamente, combater fake news. Segundo o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, o objetivo dos brigadistas é não se deixar abater pelas informações falsas que, para ele, são divulgadas pelos conservadores e pelo presidente Jair Bolsonaro. A CUT informa que pretende conseguir aproximadamente 100 mil brigadistas digitais. A página oficial da Central convida internautas a fazerem o curso e também mostra a campanha para a vitória de Lula. Em um passado recente, a CUT demonstrou não ter imparcialidade nem condições de verificar fake news e discurso de ódio. Em 2015, o então presidente do sindicato, Wagner Freitas, pediu dentro do Palácio do Planalto aos movimentos sociais a ida à rua entre encheirados com armas na mão se tentarem derrubar a presidente Dilma. Vamos recordar. Somos defensores da unidade nacional na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas e que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entre encheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. E aí, Fiuza, precisa fazer curso para combater as fake news? Aros, o problema... Me parece bem óbvio, mas como não está colocado, as pessoas não estão atentando, eu vou tentar chamar a atenção. É uma quantidade impressionante de formação, entre muitas aspas, de checadores. Formação de checadores que agem como milícias. São milicianos buscando estigmatizar, carimbando, impedindo circulação de informações de forma articulada com o consórcio, que antigamente se chamava de imprensa, e plataformas de rede social. Então, eu quero perguntar, assim, inocentemente, ao Ministério Público, à Polícia Federal, de onde vem tanto incentivo à formação de checador? De onde vem, senhoras e senhores procuradores, de onde vem, senhoras e senhores policiais federais, delegados, que têm essa curiosidade? Eu tenho muita curiosidade em relação a isso. Porque é uma proliferação mundial de formação de gente que está agindo como sensor. E sensor em defesa de quê? Sensor em defesa de determinadas informações que podem circular e as outras que não podem circular, que alguém decide, eu não tenho a menor ideia de quem, não podem circular, são taxadas de fake news e desinformação, as palavrinhas. Então, eu vou citar aqui, não quero ser cabotino, nem trazer para a questão pessoal, mas, como falamos aqui, a minha conta no Twitter, que tem um milhão de seguidores, ela está bloqueada para o meu próprio acesso. E o post que foi bloqueado, que motivou o bloqueio, fala sobre um índice de óbitos na Inglaterra entre vacinados, vacinados contra a Covid que morreram. Eu sinto muito, eu torço, adoraria, torceria, torço, gostaria, altíssima eficácia e segurança das vacinas. Mas, infelizmente, isso não é fato. Infelizmente, isso não é fato absoluto. E esta informação, este serviço é importante, porque, num ambiente em que há riscos, e esses riscos são escondidos, e pessoas são compelidas a tomar essa substância para viver em sociedade sem saber desses riscos, isso é um crime. Isso pode se configurar, se configurará, nesse cenário que eu montei, se configurará como um crime. Aí eu pergunto o seguinte, quem é, a quem interessa que não se possa discutir efeito adverso de vacina? Quem é, senhoras e senhores procuradores, delegados, policiais federais, investigadores, jornalistas? Eu faço a pergunta, quem é que se interessa por um estado de coisa em que não se possa discutir efeito adverso de vacina? Que é a situação que nós estamos enfrentando. Diversas pessoas que tiveram males, eventos graves, eventualmente letais, pós-vacina, compatíveis com problemas que podem ser causados pela vacina, como está na literatura da vacina, formação de coágulos, trombose, problemas cardiovasculares, esses casos não estão em investigação. Aí nós trazemos os casos, a pessoa jovem, saudável, nunca teve nada, se vacinou e morreu. Aí nós trazemos, fazemos o nosso mínimo de dignidade, não é nem de jornalismo. o que aconteceu no momento em que tem essas vacinas em desenvolvimento sendo implantadas. Aí você cala a boca. E quem é que cala a sua boca? São essas milícias aí, são esses checadores, jornalistas, os novos senhores da verdade a serviço da velha imprensa, do consórcio, da agência disso, da agência daquilo, da CUT, do sleeping, não sei o quê, do awakening, não sei o que lá. Então, eu quero perguntar àqueles sonolentos, os sonecas, são sonecas. Nós já passamos do ponto nesse assunto. Então, aqueles que precisam zelar pelo interesse coletivo, que pode estar sendo o alvo de um crime contra a humanidade, eles precisam nos mostrar, no mínimo, a sua inquietude em relação a essa ação obscurantista, brutal, violenta, fantasiada de depuração do universo da comunicação. Augusto. Vamos à CUT. A CUT começa mentindo no nome, né? Central Única de Trabalhadores. Existem mais duas. Começa por aí. E esse discurso, eu acho ótimo quando eles prometem mobilizar alguma coisa e vamos às armas. O Dirceu, José Dirceu, quando entregou o cargo, foi demitido por ladruagem, né? O Lula ficou pressionado e entregou o cargo para a Dilma. Ele disse, a minha companheira de armas, nenhum dos dois sabe a diferença entre gatilho e cano. Eles só tomavam, a Dilma tomava conta do arsenal. E o José Dirceu, quando entrou no Brasil para fazer a guerra no campo, preferiu fazer a guerra conjugal lá e foi casar no Paraná. Então, eu digo sempre o seguinte, esses movimentos, os movimentos sociais que fazem a guerra pelo José Dirceu, comandados por ele. E o exército da CUT são duas piadas brasileiras. Eu gostaria de ser alvo desse tipo de tropa comandada por essa gente, porque eu ia... O único risco que ocorreria é morrer de rir, né? E chamaria o tiro de guerra de Itacoaritiga para dar um jeito neles. Agora, eles não morrem de vergonha porque nunca tiveram vergonha. Ana, os brigadistas digitais. Então, Aros, eles estão querendo aí reunir 100 mil brigadistas digitais. A gente pode chamar de gabinete do ódio ou aí não pode? Aí é gabinete do ódio do bem. É isso? Será que o senhor Alexandre, o senhor ministro Alexandre de Moraes, ele está a par desses 100 mil brigadistas digitais? Zé Maria, deixa eu ouvir você mais um minutinho sobre esse tema. É, e depois o gabinete do ódio está instalado no Palácio do Planalto, né? Quando a gente chega lá é a brincadeira, né? Olha aqui, o gabinete do ódio é um rapaz, coitado, que fica registrando diariamente as atividades do presidente Jair Bolsonaro com um celular para lá e para cá, o gabinete do ódio e tal. E aí, uma brigada seria o gabinete do bem, do amor, né? Então, a concepção que eu tenho, Aros, é de que as eleições deste ano serão fortemente regidas pelas forças aí disputadas nas mídias sociais, né? E o PT e a esquerda estão perdendo. E isso aí é uma tentativa desesperada de tentar reativar o processo. Mas é porque eles se acostumaram a ter esse tipo de militante, que é o novo militante, pagando, né? Pagando, só pagando. E agora eles estão vendo o que é uma militância grátis e por amor à causa. E aí